Nesse momento no Maião, a bola está rolando no Paulistão, se crede, fica com a sobra, Ferreirinha, avançou, tocou, Caleri fez a finta, adiantou demais, Muralha sai no gol e defende. E o do Mirasol que proporciona bom ataque para o São Paulo. É isso, uma boa roubada de bola agora, né, o São Paulo consegue contra-atacar, vai tendo dificuldade em se aproveitar. O Eliton inverte o lado, abertaço é ele, o Eliton Rato, escapou também. Início de temporada ainda, Sousa, dá um crédito. Ele olha, ele olha aqui, o diretor, o Sousa me olha e fala, Raul, se é comigo os caras me matam. É, são duas bolas. Os jogadores pegam na bola, os jogadores nas laterais abrem muito para trazer o jogo de espaço para o São Paulo, Ferreirinha, arrapa nele, falta. É falta para o São Paulo, é um dos caras mais acionados do jogo, Gil Cabral. Pois é, o São Paulo vai tentando progredir através dele, né, muitas vezes, como o Sousa destacou, se a bola não passa pelo... Para a área do Mirasol, vem cobrança de falta, vem levantamento aberto, ação, toque de cabeça para fora. Subiu o galopo, a bola foi pela linha de fundo. Há pouco a gente falava das reações do Carpini. Giovanni Henrique, como é que está o Mozart também comandando a sua equipe, vendo essa posse de bola majoritária do São Paulo no jogo até o momento? É, esse de um lado... Toca agora com o Eliton, descola o cruzamento, a bola vai passando e sobrou uma grande área, Luiz Otávio tira! É o novo lado esquerdo do São Paulo para essa temporada, levando o perigo no cruzamento. O Eliton levou para o fundo, no individual, achou o espaço, cruzou, garçou para trás, é escanteio! São Paulo ganha o que não tinha no passado, né? São Paulo trabalhava muita bola, chegava com... Volta um pouquinho mais atrás, Pablo Maia ajeita, faz a fita e bate colocado! Desvio do Gazão, é outro escanteio! Escanteio para o São Paulo! Pressão do Tricolor Paulista! Para o Tricolor Paulista, o Eliton Rato levanta fechadaço, o desvio chega no segundo... E a bola passa e vai para fora, o Galopo no malabarismo! De novo ele! Quase o gol do... Agora sim autorização para a cobrança, vamos para a cobrança de escanteio, vem um pouco mais aberta na marca penal! Aí a arbitragem está parando e marcando uma falta de ataque, falta cometida pelo São Paulo, falta em cima ali na jogada do Luiz Otávio, que estava lá, tirou de cabeça, é falta para a equipe do Mirasol. A gente vai chegando próximo de 30 minutos e ó, você que está acompanhando aqui a Cazé TV... Paulo, retorno é do Mirasol, Negueba, fez o cruzamento, toque de cabeça... E a melhor chance do jogo é do Mirasol! Rafael se estica e faz uma excelente defesa! Erro do São Paulo, o Mirasol com oportunidade espetacular, você vê ó... O Negueba vai fazer o cruzamento, ergueu ali a cabeça, deu uma olhadinha, cruzou e o Gabriel tocando de cabeça entre dois... Breck, segura a jogada, perde um pouco de tempo, define a linha de fundo, cruza por baixo... Luiz Otávio... A dividida pelo espaço também, Luiz Otávio tira... Parlei! Balançou numa área de perigo, falta... 36 minutos e o Cabral! E pelo centro, se o São Paulo demora muito para definir, é uma concentração de jogadores impressionante, né? Como o Mirasol vai baixando cada vez mais suas linhas, vai deixando as linhas... Decisão e acaba errando, é um lado a ser explorado pelo Mirasol! Fernandinho, falta nele! São Paulo encontrando dificuldades, agora para parar o Fernandinho, o Alisson chegou puro na temporada anterior... Danielzinho, vem bola para a pequena área... Gol! De Luiz Otávio! É do Mirasol! Sozinho na pequena área, o Luiz Otávio! Cobrança fechadíssima, você revê! E o Luiz Otávio sobe, sozinho mesmo, e testa para o fundo da rede... A falha gritante de marcação do São Paulo! O jogador mais alto do Mirasol dentro da grande área, ficou sozinho... Ele na cara do gol... A bola sobrou, ele tomou gol... Perde! Boa na liberdade máxima para o São Paulo! Um lance de ataque rapidíssimo... O Caleri Soldado foi para a bola, com a perna direita... Gol! E que qualidade é essa para bater pênaltis que tem o Galopo? Goleiro de um lado, bola do outro... O São Paulo deixa tudo igual... Eu vejo aqui na Casa ETV para você... Trai movement Goleiro! Eu vejo aqui, eu vejo aqui para a bola!